O encontro que definiu o calendário escolar de 2014 da Rede Pública Municipal de Ensino aconteceu na Auditória da Prefeitura, onde a Secretária de Educação esteve reunida com os gestores e coordenadores das escolas das zonas urbana e rural da cidade. Como estamos em ano de Copa do Mundo, o calendário escolar de 2014 da Rede Pública Municipal de Ensino contempla os alunos com recesso durante esse período. E depois retorna-se e no dia 1º de julho nós teremos mais 15 dias de recesso considerando a fase final da Copa do Mundo. Alunos que estudam em escola do município devem aproveitar os últimos dias de férias. Dia 4 vai ser atividades e vão ser atividades bastante intensas, né? Nós temos escolas com programa mais educação e as diretoras estão muito dinâmicas e muito positivas e de forma que nós queremos garantir ao aluno os direitos que ele tem dos dias, dos 200 dias relativos, efetivamente de aula. O ano letivo já tem data definida para começar, mas quem ainda não matriculou o filho deve procurar a escola onde o aluno vai estudar para efetuar a matrícula, inclusive quem vai estudar no EJA. Todas as escolas estão ainda nesse processo de matrícula, né? Considerando que as aulas começam no dia 3 de fevereiro.